soluções técnicas com quem eu falo opa alô é do suporte técnico isso 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 ó meu nome é jovem aqui júnior só um minuto favor tá agora tá agora a linha toda guarda ainda e aí futebol na semana bora bora futebol show show júnior qual o seu problema então é o meu problema é que só um minuto por favor tá agora tá agora tá agora tá Tchau. Alô, Júnior? Gostaria do CPF e RG, por favor? Ah, sim. O meu CPF é 128, 7,6... Só um minuto. Tá, aguarda, 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 tá bom. Ai, que estresse esse trabalho. Trabalho estressante. Tá, aguarda... Tá bom. Ó, ó... Não, cara, vou não, vou não, vou não, não dá aquela saída não. Pô, tem um encontro lá com aquela morena, tá ligado? Aquela morena. Então, tem um encontro com ela. Pô, cara, eu tava aqui no campeonato aqui de Free Fire, tô no segundo ranking aqui. Alô, tem um gravinho? Eu não aguardo ainda. É, galera. Já tá dando o meu horário aí. Tá indo lá, hein. Tá bom, tô aguardando. Até amanhã aí, bom trabalho pra vocês aí. Tudo de bom, hein. Alô, alô? Caiu? Que filha da... Ahahahahahahahahahahahah. Ahm!